Alô! Hoje eu vim falar aqui de uma história linda E o personagem principal dessa história se chama Milton Nascimento, Bituca Já volto Gente, voltei Você deve ter olhado a Thumb e falado Nossa, Clemente é exagerado mesmo, né? Quando ama, ama Quando detesta, detesta Mas não, eu vou falar pra você sério, assim O Milton Nascimento é realmente, eu acho que O cara mais belo, especial, genial Especialmente generoso que eu vi passar na minha frente A gente escuta muita história As lendas que são inventadas e recontadas e recontadas Até o dia que elas viram verdadeiras fábulas Mas essa história aconteceu aqui, no nosso espaço Um dia me ligaram com a missão de produzir mais uma faixa do Milton Dessa vez cantando George Harrison Que puta que o pai, gênio, gênio pra caralho Uma música que, aliás, eu amo muito I'd Have You Anytime Aí eu falei, uou! Mais uma, eu juro por Deus, assim Sempre que eu sou chamado pra produzir algo dessa magnitude Com um artista como o Milton Nascimento Eu me sinto muito honrado E eu normalmente faço a minha prece, sabe? De agradecimento E olha que eu não tenho nenhuma religião Mas é algo tipo, cara, puta que o pariu Sabe? Por que eu sou merecedor de estar fazendo isso aqui Eu sempre falo, cara, obrigado Seja lá pra quem, né? Tipo, obrigado Devo ter algum merecimento Mas tanta gente tem merecimento Porque caiu no meu colo Tipo, mais um presente como esse E como eu tinha trabalhado recentemente com o Milton Num arranjo, ele cantando Beatles em dueto Boston com o Elis Que eu já falei dessa história aqui no canal Eu falei assim, cara, em time que tá ganhando não se mexe E aí o que eu fiz? Eu chamei a mesma turma Até pra te explicar um pouco essa questão de escalação, né? De elenco de músicos pra uma faixa Eu sempre quando eu vou trabalhar com um artista Eu tento trazer pessoas pra dentro do estúdio Que tenham a ver com aquele artista Obviamente pessoas que eu confio Eu sou muito leal A quem eu confio, a quem eu admiro A quem eu sei que vai chegar aqui Vai trabalhar, tipo, de coração aberto mesmo Que não vai ficar olhando pro relógio Que não vai ficar, tipo, querendo bater carteira, sabe? A galera que chega quer ganhar o dinheiro e vazar Não, a galera que trabalha é com amor E aí no caso do Milton, né? Eu chamei a mesma turma que a gente tinha feito outro duetos Por quê? Turma que ama a música mineira Uma turma que tem, tipo, o Clube da Esquina Como um dos principais álbuns da música Porque Clube da Esquina pra mim Se fosse cantado em inglês ou espanhol Por um grande nome, um grande figurão aí planetário Talvez fosse considerado por milhares e milhares E milhares e milhares e milhares de pessoas Como uma das obras-primas da humanidade Assim, sério Talvez você não conheça o Clube da Esquina Se você não conhece, vai escutar agora Porque esse álbum é muito foda E aí eu chamei essa turma Que tinha o Christian Owens O Christian Owens mais uma vez E aí na batera tinha o Rick de la Torre O André Carneiro O Leo Fernandes O Fred Nascimento E o Claudinho Bass E aí mais uma vez eu liguei pra galera Todo mundo ficou muito emocionado Falou, pô, jura? A gente vai fazer isso de novo? Aliás, mexendo num vespeiro sinistro Tipo, mexer na obra dos Beatles Um dueto posto, um coelhiz Que é um vespeiro à parte A gente fez Renato com Cássia Hélia Dueto posto, vespeiro sinistro E távamos nós lá Com mais um chamado Pra mexer no vespeiro mais uma vez A gente passou um dia inteiro fazendo o arranjo Sabe quando você tem a consciência Que aquilo tem uma importância? E sei lá, a gente vai ficar Muito pouco tempo nesse planeta, né? Mas a música fica assim É um legado que a gente deixa Pras próximas gerações E gerações e gerações As músicas ficam Ainda mais no streaming Que tá tudo ali Então não necessariamente Você precisa ter dinheiro, né? Pra poder ter álbuns Eu sempre lembro aqui Que isso é um grande privilégio A gente poder escutar O que a gente quiser no streaming Porque poder ter cultura musical Era uma coisa de quem tinha muito dinheiro Era caro comprar vinil Era caro comprar CD Era caro comprar cassete Então hoje você escuta Tudo o que você quiser Talvez você não tenha tempo Pra fazer isso Talvez você não tenha interesse Em fazer isso Mas tá ali Você pode ouvir grátis Uns anúncios horrorosos Intercalando com música Ou você pode pagar Um valor quase super justo Pra escutar qualquer música Que tenha sido lançada No planeta ali Dentro do Spotify É por Music Deezer Etc Etc Eu sempre divido A galera que trabalha Com música Em duas galeras Saca? Uma galera que normalizou Tudo isso E que vai pra um estúdio Gravar Assim como Alguém que trabalha Numa loja de roupa Vai ali vender roupa Qualquer outro funcionário Sem muito apego É só um trampo Você não é o dono da loja Você não é o dono do negócio Você vai ali Presta o seu serviço E vaza Não acho isso errado não Mas tem pessoas Que por uma coisa de essência mesmo Seja lá o que a pessoa fizer Ela vai se dar por inteira Ela vai vestir aquela camisa Ela vai estar ali Tipo porra Sonhando junto Mesmo que o sonho Seja de uma outra pessoa E no caso Essa galera que eu trabalho É uma galera Que é meio assim Sabe? A galera tipo Não normalizou A história de estar fazendo música Com um grande artista E não é porque essas pessoas Não fizeram isso muitas vezes Pelo contrário A gente tá falando aí Do Fred Nascimento Que foi tipo Colado com o Renato Russo Que tocou por mais de uma década Na Legião Urbana Que pra mim É a maior banda De todos os tempos Aqui do Brasil Então O cara que depois foi lá E participou daquela turnê Do acústico Do capital inicial Então Não tinha garoto aqui Todos nós Já tínhamos trabalhado Com grandes nomes Mas estar com o Milton Nascimento Fazendo um projeto desse Não pode ser normalizado Não pode ser tipo Vou ali Fazer um dinheiro Sabe? Eu vou ali fazer história Vou ali fazer uma coisa Que vai ficar Pra muitas gerações É uma coisa muito rica E a gente passou o dia inteiro Fazendo o arranjo E aí a gente terminou E falou Cara, eu acho que essa parada Tá boa, hein? Eu acho que dá pra ligar Pro Bituca E o Léo Fernandes Tecladista Tinha cantado a música inteira Porque ele canta super bem Na primeira faixa Que a gente fez com o Milton O Bituca tinha amado o Léo Então ele falou Pô, deixa eu cantar? Eu falei, deixa Vamos nessa, canta aí A gente passou o tom com o Milton Antes de entrar em estúdio E o Léo foi lá e cantou tudo O Milton chegou aqui no estúdio Todo fofo, né? E além dele ser um cara generoso E gênio É um cara, tipo, muito fofo Um cara que chega E coração aberto Tímido pra caralho Chegou ali Sentou ali no sofá Meio afundado Que o sofá ali da técnica É meio afundado, assim Com aquela camiseta Uma camisetinha meio regata, assim E aí a gente tocou a música Ele se emocionou Quando ele se emocionou Eu me emocionei É o Milton, sabe? A banda toda veio, né? Porque a gente deu uma mixada na real Assim, não era nem uma cópia de monitor Pra ele escutar aquilo E aí, tipo, todo mundo ficou meio Caralho, ele curtiu mesmo de novo Tipo, que foda, sabe? E ele gravou assim, cara Tipo... Foda pra caralho Aquele negócio que você fica ouvindo Falando de Jesus, cara Esse cara é realmente muito foda Muito foda, muito foda, muito foda Aí a gente fechou o take Tipo, apertei o talkback e falei Porra, o Milton, cara Bonito pra caralho Aí ele veio Com aquele jeitinho dele ali Na técnica E aí virou pra mim Ficou em pé aqui do meu lado, né? Na mesa E falou assim Olha, eu quero que o Léo Faça esse dueto comigo E aí o Frois imediatamente Falou Claro, Milton Aí eu olhei pro Léo Assim, ele tava tipo Em estado de transe, né? Porque não é todo dia Que você vai ali É chamado pra uma gravação De um arranjo De algo muito bacana Você vai lá, canta a voz guia E de repente O Milton, no nascimento Olha pra você e fala Olha, eu acho que tem que ser Um dueto eu com você Aí a gente ficou todo mundo Se olhando e falou assim Cara, esse cara não existe Gente, isso não existe No mundo real Isso não existe Porque é na boa É o Milton Nascimento Sabe? E a gente tá falando Desse cara Que entra num estúdio E propõe que O tal single Que ele estaria gravando Que vai pra imprensa Que vai ter aquela visibilidade Que vai ser um dueto Com o tecladista Que tinha feito a voz guia Sem desmerecer o Léo Porque o Léo é foda Aliás, ele cantou lindamente Mas sabe qual é a chance De ele ter imaginado Que talvez aquilo Virasse um dueto Com o Bituca? Nunca É por isso que Quando eu fui lá E fiz a thumb Pra gravar o vídeo Que o Milton Nascimento É o cara mais generoso Que eu conheci na minha vida Eu falo isso Com todas as letras mesmo Eu nunca vi nada 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 parecido Em toda a minha vida E eu tô dizendo isso pra você Eu torço muito Pra que você Como artista Como profissional Alcance tudo O que você sonha E eu acho Que artistas Como o Milton Nascimento Como o Bituca Devem servir pra gente Não só como inspiração musical Mas também como inspiração Pra como lidar com o outro Como cuidar com o carinho Das pessoas que estão no teu entorno Com o mesmo cuidado E carinho que você cuida Da tua música Da tua obra Porque infelizmente Que a gente vê muito Nesse nosso mercado da música São relações Extremamente respeitosas Eu já falei aqui Por exemplo Da Maria Bethânia Que trata a sua equipe Igual a lixo E eu por exemplo Já passei coisas bizarras Aqui com uma cantora Chamada Joyce Poderia aqui ficar Horas e horas E horas falando Onde eu falo Sobre a nossa querida Maria Gadu Que eu já falei aqui Nesse canal Essa puta que pariu Que eu já vi ela Humilhar a gente Aqui dentro Inclusive a mim Mas comigo Ela não grita não Porque ela sabe muito bem Com quem ela pode gritar Com quem ela não pode gritar E eu inclusive aproveito Esse vídeo Para falar uma coisa Que eu acho muito importante No momento do mundo Onde a gente está reavaliando Todos os erros estruturais Da nossa sociedade Eu acho que está na hora De acabar com esse papo De que artista Por ser artista Está balizado Para por exemplo Humilhar suas equipes Tratar as pessoas mal E achar que é um ser Inatingível Acima de todos nós É por isso Quando eu falo Do Milton Nascimento Que para mim É um ser Que musicalmente Está de fato Muito conectado Com alguma coisa lá em cima Sabe Mas aqui No mundo real Na vida real Na vida cotidiana Ele trata todo mundo De igual para igual Eu acho que isso É um aprendizado Para mim E eu acho que isso Tem que ser um aprendizado Para a gente Estar batalhando muito Para um dia Ter visibilidade E poder viver de música Porque quando a gente chega lá A gente vai ter que virar Essas coisas Tipo Egoicas Que a gente vê O tempo inteiro por aí Por quê? É por isso que eu quis vir aqui Contar essa história Sobre o Bituca A gente se vê no próximo vídeo A gente se vê no próximo vídeo O Bituca O Bituca O Bituca O Bituca O Bituca Obrigado.